Seja bem-vindos ao canal do Gameplay Pro, trazendo para vocês mais um diário, eu Jameson, Episódio 9. Galera, eu estou fazendo dinheiro, eu acabei nem comprando o Fameshift, e eu vim vender aqui, porque é o seguinte, daquela rota que eu fiz, minha, que eu passo em Uthihau, Fujim, 39 Tauro, Tauri, Momos, Hecate, Tio Olsi, Jorge Pantazes, Zizi, em Altair eu peguei 23 toneladas em Chimelcargo, ainda tinha Eranin, Anganip e Bast. Então o que eu fiz? Se eu pulasse direto para Zaonce, Zaonce ia dar 121 anos-luz. Então eu pulei para o Int, certo? O Int é uma estação que você não compra, mas está 35 Ls daqui. Então eu pulei 140 anos-luz para vender aqui, e vou vender aqui, e vou passar tudo para Zaonce. Aí, vamos ver quanto que a gente ganhou agora a saída. Fazer as contas, tem que fazer as contas, né? Porque é só com as contas que a gente consegue fazer as coisas, né? Vamos lá. Opa, apresce um pouquinho. Aí. Vamos aqui, com partes, e vamos vender as toneladas, as coisas. Ó, Altairian. Ganho 15 pau. Quanto que eu estava, galera? Quanto que eu estava? 2 milhões, 171, ó. 171. Então vamos vender aqui tudo. Tudo isso aqui já deu 300 pau. Vender tudo isso aqui. Eu acho que eu já subi de level já, certamente. É, subi para Merchan, ótimo. Vou continuar fazendo mais um dinheirinho aqui. Para poder comprar uma nave melhor, e a gente partir para outras coisas. Mas o diário de um Jameson, galera, não é um negócio, não é uma série que vai ficar muito tempo. Ela vai ter aí umas 10, 15 séries, no máximo. A gente vai terminar ela. Que é só para mostrar para a galera que, com um pouco de paciência, você faz dinheiro rápido. Claro que o Bounty Hunting também dá dinheiro. Só que a gente tem que contar que, eu preciso de Rank com... É, peraí, o que que é isso aqui? Ah, tá. Eu preciso do Rank para poder fazer outras coisas. Eu tenho 15 toneladas do Panta aqui. Vai dar aí 200 e poucos mil. E batemos aí 3.849.000. Agora a gente vai para o Itihau. Certo? E a gente teve aqui um... Como se diz? Um profite bom até. Deu aí 1 milhão e 500 mil quase aí. Foi isso. Eu estava com 2.171. Fomos para 3.849.000. Então a gente ganhou mais aí que o esperado. A gente ganhou aí 1.700.000 mais ou menos. Essa vinda para cá. Agora eu vou fazer uma ida para lá. E termino e encerro essa parte mesmo de... De raro. Porque eu não tenho o que você mais aprender. Então eu vou fazendo raro. Para poder montar em uma nave melhor. E a gente fazer o outro passo seria do Diário de 1 Jameson. Beleza? Então a gente se vê lá. Fala galera! Cheguei então em Itihau. Não consegui pegar muita tonelada lá. Porque realmente essa rota não está legal. Estava pensando em fazer uma outra rota diferente. Para a gente pegar aí raro e ter uma constância em fazer créditos. E estou com 4 milhões agora. Vamos só relembrar uma coisa aqui. Opa! Meu jogo travou! Que porra que é essa? Meu jogo travou! Bom, vamos lá. Só essa carga de 20 toneladas me deu aí 4% de ranking em merchan. Eu preciso fazer mais dinheiro agora. Então a questão agora é grind mesmo. Eu esqueci de vender uma carga ilícita que eu tenho aqui. Já comprei o bife de Itihau. Nas minhas estatísticas aqui eu joguei 16 horas mais ou menos. Eu fiz outras coisas e tal. Já fiz uma grana boa. Claro que o bounty também dá um dinheiro legal. Mas a gente está passando para o pessoal que às vezes não gosta de fazer bounty. Então, o bounty também dá um bom dinheiro rápido. Para quem queira. Certo? Então eu ganhei um trend profit de 5 milhões até agora. E vendi 341 toneladas de itens raros. O meu marketing network é de 6 sistemas mais ou menos. Que eu sempre faço. Ok? Que é do raro. E estamos lá. Estamos chegando lá no que eu quero fazer. Entendeu? A gente está tentando fazer o que tem que fazer. Sabe que na hora que eu sair da sensação. Eu vou ter que ir para manar. De manar vou ter que descer. Pegar 39 tauri. E vamos fazer mais um pouco. Para vocês verem como que vem o tauri o dinheiro aí. Antes disso eu vou pagar minhas multas que eu tenho aqui. Eu tenho uma multa aqui. E tem uma multa em Bast também. Mas como não deu certo para eu ir para Bast. Porque em Altair eu já estava com 98 toneladas. Então eu vou agora fazer a volta. Beleza? A gente se encontra lá. Fala galera. Voltando então. Estamos aqui em Ridley Scott. Olha quantas toneladas que eu peguei. Quer dizer. Foi meio fraquinho mesmo. Tem que entender que o raro é o que? É um item feito num planeta. Que é passado por uma estação. E a estação passa para mim. Então assim. Realmente. São itens raros. Porque são cultivados. Ou são feitos no planeta. Então é o seguinte. Você vê aqui. Altair skin. É uma pele. De micro-organismo. Papapá. Sei lá. Se é isso mesmo. Que se foda. Bom. Vamos vender aqui as coisas. E aí. Eu termino o vídeo com a rota da volta. Para a gente ver quanto que a gente fez. Eu nem vi quanto de dinheiro que a gente tinha. Cento e poucos mil. Mais ou menos. Quatro milhões e cento e poucos mil. Beleza. Vamos vender isso aqui também. Eu acho que eu estou com droga aqui no cargo. Estou com droga no cargo. A gente tem que ver o que é que a gente consegue vender. Vamos vender isso aqui também. Isso aqui. O que sobrou de droga aqui? A gente precisa ver. Sobrou umas três toneladas ali. Que eu acho que é de item. Item de droga. É esse é a GANIP rush aqui. Ah. Tudo bem. Não tem problema. Não vendo lá no local. Estão batendo cinco milhão aqui. Eu quero chegar na minha margem aí de sete. De seis a sete milhões. Vender essa parada aqui. Vamos comprar o item que tem que comprar aqui. Vender as drogas que a gente precisa vender. Então para... Já sabe do bug, né? Da ESC. Da ESC logo. A gente sai do jogo. No dock. Para não ser escaneado ali na porta. Faço isso mesmo porque os caras não... Arrumaram o bug desde o Alpha. Então vamos fazer. Vamos contar aqui. Não quero ser escaneado por ninguém. E vamos vender as coisas lá. Bom galera. Voltei. Estamos aqui então com o raro. Eu vendi dez raros. Dez. Quatorze. Quatorze raros. Que eram drogas. Para eu não ter problema aqui. Então eu vou vender isso aqui. Tem mais ou menos aquele tanto de raro. Só que lembrando que é o seguinte pessoal. Raro não é um negócio. Que você tem que fazer toda hora assim. Porque demora muito as toneladas para resetarem. E é chato. Então é um negócio que... Então... Então... Na arvorto. Aqui. Já está com cinco toneladas de bife. Eu levei a última três. E aí então eu termino o vídeo. Na arvorto. Beleza? Fala galera. Chegamos então. Cheguemos. Essa é uma estação seria legal para uma estação da Brazilian League of Pirates. Ela é verde e amarela. Está vendo? Vai lá. Tem uns bagulho amarelo aqui. Ali uns aro ali. Verde e tal. Outra estação que eu acho legal que poderia ser da Brazilian League of Pirates. Seria a estação de lave. As luzes todas é amarela e verde. É muito legal. Bom galera. Eu não peguei tantas toneladas assim. Está muito difícil essa rota. Mesmo que eu tentei dar uma melhorada na rota. Porque para quem não sabe. Epson Indy não existe mais. Raro. Acabaram com o burbom de lá. E... Aí eu tive que fazer algumas mudanças na rota. Certo? E essa mudança sim. Ficou significativa. Para a gente trazer. Mas quando a gente vai levar. Fica ruim. Vou terminando o vídeo por aqui. Mas assim. A questão é assim. A gente precisa ganhar dinheiro. Precisamos. A gente está aí com 66 toneladas. Não é 98. Eles deram uma nerfada legal. Pelo que era raro antigamente. Uma dica para vocês é o seguinte. Cada atualização. Quando você compra um item raro. E quer saber. Se ele vai entrar outro item raro ou não ali. Você tem que esperar pelo menos 10 minutos. Você sai. Você sai. Fica com essa tela aqui. E daqui 10 minutos você entra. E você vê se tem mais toneladas. Vamos vender. Então o nosso. A nossa grana é. 5. 6. 2. 7. 8. 4. 9. 9. 9. 9. 10. 10. É o mina. 30. Realizando nossa galera. Eu já estou chegando quase no dinheiro que eu preciso para comprar uma outra nave. Que vai ser surpresa. E para a gente iniciar um outro tipo de coisa. para iniciar para vocês esse último na verdade vai ter esse episódio mais um episódio que eu vou fazer que é o episódio 9 que vai ser de uma nova rota que é o ciclo do dinheiro essa rota chamada como ciclo do dinheiro a gente vai fazer essa rota para testar e para a gente ver se vai valer a pena mesmo uma rota diferente que eu consegui pegar na internet e ela tem Epsilon Indy então você já vê que cagou é uma rota que não é tão antiga assim, mas o estilo da rota é diferente é um negócio que a gente tem que ver e olhar, ver se vai valer a pena ou não bom, eu vou fazer esse episódio para vocês entenderem e vou minha nave hoje vale 1 milhão e 700 eu vou fazer esse episódio eu fico me cortando você já percebeu isso eu me corto aí eu vejo os vídeos editados eu falo nossa, está 70 jumps aí eu tenho que dar um jump eu fico pensando nessas coisas idiota bom aí a questão é a questão é a seguinte eu já nem sei o que eu ia falar mais está vendo que merda bom, tive que cortar o vídeo ver o que eu estava falando antes para saber o que eu estava falando bom eu vou fazer o episódio dessa rota e aí eu vou ver se eu vou continuar a série ou não porque assim agora a galera que assiste essa série do Diário do Jameson ela já está ela já está modelando com o que o player faça consiga fazer as coisas por si só dentro do Elite Dangerous então vai ser uma série que vai terminar aí no décimo décimo segundo episódio no máximo galera no máximo então a gente vai terminando o vídeo para aqui se você não é inscrito no canal inscreva-se dê o seu joinha se você gostou do vídeo ajuda muito compartilhe o vídeo se for possível nas redes sociais entre seus amigos na descrição desse vídeo eu vou estar deixando para vocês todas as informações do Elite Dangerous do Brasil a maior comunidade brasileira de Elite Dangerous do Brasil e a primeira tá galera e lá tem o nosso TeamSpeak tem o nosso fórum tem o nosso Facebook lá você encontra informações de tudo e tudo mais beleza então é isso aí um abraço para vocês e até mais bom eu queria até falar do negócio minha nave está valendo 1.700 1.700.000 mais de 6.000.000 aí dá para eu ir para a nave lá para outra nave mas é isso aí vai lá para o Silvio eu e eu e